O verdadeiro poema da verdade, engano, poema, apenas mente, engano de novo, não, poema, este é o nome da poesia, poema, o nosso amor foi de extremos, quando os extremos se tocam, não há começo, nem fim, embora sem fé, como Pedro, andaria eu sobre as águas, fosse um oceano, o que te separa de mim. A outra vida, não poucos creem numa outra vida, não me cabe discordar, pois sei que tenho uma outra vida, embora não de sonhos inventados, inventada, que a minha outra vida é o que chamam passado. Era uma vez George Cooper, dezenas de anos existiu, 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 lá um dia, por fim, parou de existir, deixou de existir, existir, existir. E aí E aí E aí E aí